Fala galerinha da Crocs Games, seja bem-vindo ao seu canal, aqui você fala James Crocs E no episódio passado nós terminamos a Era 4 aqui, então já peço a você para deixar seu like aí Se inscrever no canal aí, né, ativar o sininho e marcar as notificações Que agora nós vamos fazer as duas últimas provas finais desse game Vamos zerar o game aqui finalmente Eu trago os pedacinhos para vocês desse game do Sega Sato Roda a vinheta e vamos para o fim Começamos aqui em Indianápolis a 301 Kilómetros por hora, entramos num túnel sinistro Um túnel aqui que não dá para enxergar bosta nenhuma Aparecem uns carros ali, lembrando que esse game é um game arcade E ele, o objetivo, você larga lá em último, né E conforme você vai aí avançando as fases, né Você vai de, opa, um rival, um rival, olha lá Você vai ganhando posições ali E o objetivo é você terminar, né Se você conseguir zerar o game, né Ter um tempo ali, você tem que atravessar outra pista Um tempo antes de acabar, opa, mais um rival Mais um rival, meu objetivo é chegar em primeiro No final da competição Se você conseguir completar todos os checkpoints Opa, outro rival, mano Chuva de rivais aqui Sétimo lugar, dei um adianto legal Passei três em uma corrida só Oito segundos aí, completei Se eu falho, game over Colocado as pistas são pequenininhas, tá, galera Mas o jogo é bem difícil Mais um rival, cara Que adianta que deu, hein Quinto colocado Quinto colocado Fluiu, fluiu, fluiu Fluiu Agora é só manter Tô indo bem, tô indo bem Vamos passar Vamos passar Vamos passar Vamos passar Vai Eita, fui bem pra caramba 5.3 agora Columbus Área 5.3 Mais um rival Quarto colocado Outro rival Vou assumir a terceira posição Terceira posição Opa, esse lazarenta Que ligou O Zinho aqui, lazarenta, cara Balança a Sonic Vamos que vamos Olha o quarto colocado Ih, rapaz, começou a disputa Perdi a posição Tá disputado, hein Agora tá frenético Olha os carros A máquina dos caras Que briga Uma briga de rivais Uma briga de rivais Bonita corrida Não deixaram passar, mano Não deixaram passar O tempo tá acabando Opa, passei Passei, passei Passei Quarto colocado Tchau, tchau Tchau Terceiro 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 colocado Vamos que vamos, galera Vamos que vamos A área 5 foi curtíssima Completa com sucesso Agora a gente vai fazer A última área Para a gente finalizar O game aqui E encerrar a gameplay De Geely Racer Esse jogo Massa demais Passei bem Primeiro Dois minutinhos Correu ali Muito, muito bom A área 5 concluída Vamos para 6 Pittsburgh Área final, galera Área 6, área final Tô em terceiro colocado Preciso passar mais 2 Para fechar o jogo Em primeiro Agora vai ser complicado Achar os caras Briga de rivais Na área 5 Excelente corrida Muito boa Mas aqui Eu não tô vendo Ninguém, parceiro Não tô vendo ninguém Vamos seguindo Vamos seguindo Por enquanto Por enquanto Só manter na curva Tentar não Me manter nas curvas Tentar não bater Para não perder velocidade E os caras Não me ultrapassar Tem Tem como eles me passarem ainda É o jogo em arcade O Sega Saturn O jogo não é tão Tão legal de jogar Tá, galera Ele é bem difícil Ele tem que pegar a mãe Aqui do carro Depois que você aprende a jogar Ele se torna um desafio E fica gostoso É assim, cara O game Às vezes o game é ruim Mas você vai jogando ele Você vai aprendendo a gostar Área 6.2 Área 6.2, galera Vamos que vamos Briga de rivais Cadê os caras? Cadê os caras? As máquinas no meio do caralho Olha só Muito carro na pista Aí não dá Aí não dá Aí eu não vou conseguir Vamos, vamos Não passei ninguém Na área 6, cara Opa Apareceu um aqui Apareceu um Ficou pra trás Só falta um Só falta o primeiro colocado Só falta o primeiro colocado Falta pouco, galera Falta pouco Vamos completar a área 6.2 Falta pouco Emoções no final do game Emoções É... Crocs Games trazendo Todo tipo de conteúdo Em relação a games Jogos de corrida Luta Tiro Ação RPG Tudo, mano Corrida E muito mais A área 6.2 Crocs Games O canal de games Mais variados Do YouTube E... Já passei Opa Você atingiu O primeiro colocado Já passei Na 6.3 Já tô em primeiro Agora Que vem o nervosismo Que é manter Aí a colocação E é Crocs Games Trazendo pra vocês Clássicos aí Os games antigos também Olha a pista Olha a realidade Ô desgraçado Filho de uma égua Passou batida ali Que pista Lazarenta, velho Ai, na frente A briga A briga de rivais A briga pela primeira colocação Passei Empurrando geral Sai, sai, sai O cara me empurrou também Que briga O cara tá Que carro é esse aí, mano Você tá com um Skyline aí Que porra é essa Um carro quadrado Feito de água O cara tá com o carro Do Simpson ali, mano Que tá indo Que desgramado Ai, demônio Passei Passei de novo Assumi Que briga Que briga, galera Briga E o tempo tá acabando Eita, nós Passei Área final Essa é a área final, galera Eu acho Será que é a área final? Não sei Vou tentar ganhar 6.4 Vou tentar manter Eu não sei se é a área final Realmente Não sei se é Outro cara me passou Quem é esse Lazarento aí Que briga, galera Que briga Tchau Primeiro colocado A briga tá interessantíssima Eu não sei quantas pistas faltam Eu não sei se essa aqui é a última Vamos que vamos Vamos manter Polícias Eita Ah, não acredito Não acredito que eu vou perder Não, não, não Sai, sai, sai Não acredito Segundo colocado é sacanagem Vai, passa esse Lazarento Passa ele Falta pouco Vai acabar o tempo Que curva Ele capotou Ele capotou Vou passar o replay pra vocês Se liga Me aproximando dele aqui Eu dei um toquinho no carro dele Ele jogou Batendo uma alambrada ali Eu batendo de carro Ele gira o carro Sai capotando no meio da pista Caiu virado de barrigo pra cima Ei, rival Deu ruim pra você Ainda deu uma sepada nele Ainda não enxiga um Super Mario E a gente Segue caminho no finalzinho Faltando 13, 9, 8, 7 Vamos fechar em primeiro colocado É primeiro colocado É primeiro colocado Parceiro Bem Terminamos todas as provas aí Em primeiro resultado aí Total Eu acho que esse foi o fim O total da play foi 16 minutos Eu dividi em pedaços, né E vamos curtir nosso final Merecido Aí de Kaley Racer Mostra o carro topzera do Sonic Andando pela estrada aí No asfalto Comendo solto Carrão bonito Bonito O carro bonito aí do Sonic, né E os rivais com uns caixotes feios da porta É, fazer o que, né Lá é a cidade lá de Nova York Estátua Estátua da liberdade Estátua da liberdade Bonito Esses são os gráficos realistas Do Sega Saturn As famosas CGI Você vê que a qualidade antigamente Era ruim Mas também, galera Foram projetadas para TV de tubo, né Então Essa TV hoje define demais E acaba deixando a imagem um pouco meio feia Mas se fosse uma lesão de tubo Isso aqui seria bem melhor Mostra o estado da liberdade Tinha que mostrar o meu carro Não, essa estátua aí Não joguei com a estátua Puxi Vai entender, né Vai entender Vai mostrar a estátua Não para, não É, rapaz O dono do game era fã da estátua Mostra o meu carro, tio Aê Mostra o carro do Sonic da estrada As ultrapassagens Toppin Ah, tem outros carros também O carro O carro do Tails Tem outros carros também, galera Deve ser que me abre alguma coisa, né Vai saber Ó A briga A disputa Briga de rivais Foi mais ou menos assim que aconteceu, né É, era um carro dessa cor aí, né Talvez era Era o O Robotnik aí O cara 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 Olha lá A briga de rivais Exatamente o que aconteceu Será que era programado para acontecer isso mesmo, gente? Exatamente o que aconteceu E volta a mostrar aí A estátua da liberdade Um Com o Pico de turismo Americano aí, ó E é isso aí, galera Mais uma play aqui Completada com sucesso Esse jogo É um joguinho arcade Game Race Lançado aí Para Sega Saturn E agora vem o momento em que a gente se despede Porque é aquele lance, né Sobe aí Os créditos Galera, espero que vocês tenham gostado dessa gameplay Vou trazer mais jogos de corrida Vou trazer mais jogos de corrida aí Antigos, né? Relembrando aí, né? Os jogos que a gente jogou no passado E talvez alguns ninguém conhecia Eu, por exemplo Este game eu não conhecia Aqui no Brasil O Sega Saturn teve uma vida muito curta, né? Muita gente nem sequer conhece o videogame Ou viu em locadoras e tal Eu tive oportunidade de trabalhar em uma locadora Então eu tinha tudo aos meus olhos Mas nem todo mundo tinha, né? E também não tinha todos os games do Sega Saturn Tinha só os mais jogados Eu vou trazer aqui também Jogos de 3D De New Gel De 3DO, não sei New Gel e outras franquias também Tamo junto, galera Espero que vocês tenham gostado Que a gente tem aí Né? Esse ano aí que vai estar vindo Muito Com muita gameplay Né? Começamos aí janeiro Fevereiro Em alto nível E tamo caminhando agora Março Com mais jogos aí Nostálgicos E muita coisa boa Agradeço a todo mundo aí Que deixa aí O like Que comenta no canal Principalmente os nossos amigos aí De mais tempo Né? Que tá aí sempre com a gente Obrigadão mesmo E tamo junto Até a próxima Valeu Fui! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!